Fala senhores, Let's Together is Dangerous Porra, eu preciso avisar vocês um negócio aí que é impressionante Vocês às vezes não acreditam que pode acontecer e acontece É... puta que pariu Consegue, tem que ter tempo e vai lá e faz É foda Olha, é... tem uma pessoa se passando por mim Então ela criou um perfil no Badu Usa minhas fotos Pra marcar encontros com menininhas, tal, sair, etc e tal Eu não sei se ela já teve sucesso Uma das pessoas entrou em contato comigo, me passou as informações E obrigado E eu fiz um BO E já acionei meu advogado E estamos tomando as providências que precisam ser tomadas Ele assistiu meus vídeos Você deve estar assistindo agora Se eu fosse você, você é um cara... Eu não sei, não vou te chamar de inteligente Porque, puta, eu acho que não, mas... Pô, vou te dar uma dica aí Do cara que você assiste aí, que você queria ser de repente Muda Seja você, muda a foto Tira minhas fotos daí Porque você não é eu Durval Careca só existe um E vai ser assim pra sempre Tá bom? Então eu não preciso de mais um Durval Careca Se tem que ser você Então muda as suas fotos aí Mas muda Muda porque não sou eu E Deus me livre Uma menina aí Vai nessa tentação, sai E se fode aí Não sei o que esse cara é capaz de fazer Porra, de repente eu tô dormindo aí E sou acionado pra ir pra delegacia Porque eu matei alguém Olha que legal E não sou eu O perfil tá no Badu O nome é Felipe Kobayashi O Kobayashi é com K Y Então é K-O-B-A-Y-A-S-H-I 25 anos Então Delegacia de Homicídios e Proteção Universidade Paulista Eu falo inglês intermediário Espanhol fluente Japonês intermediário Português nativo Japonês intermediário Eu tenho 1,87 102 quilos Corpo atlético Cabelo preto E olhos castanhos Eu não aprecio cigarros Não bebo E prefiro alguém que não aprecie beber Tá E aqui a frase que eu uso é Não faça da sua vida Uma rua onde muitos possam Mas poucos ficam Faça dela uma paraíso Onde muitos querem estar E poucos podem permanecer Essa frase toda Porque eu sou poético Aqui eu sou um cara poético Você percebe aqui pela descrição Que eu sou um cara charmoso Você iria atrás Não tenho dúvida Mas é o seguinte O A eu troco por arroba O S eu troco por cifrão O E eu troco pelo aquele E Que é end E mais etc e tal Maiúsculo minúsculo Ou seja Eu escrevo igual completo retardado Quem conversa comigo sabe que eu não escrevo assim Então já começa Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não sou eu Então por favor compartilhe esse vídeo aí Eu peço que você compartilhe Porque isso é uma merda Isso é falsidade ideológica Me prejudico aqui De uma coisa que eu não estou nem sabendo Você entende? Eu não sei se tem mais outros lugares Se tem no Tinder Se tem na puta que pariu Beleza? Então é isso aí senhores Let's together aí Um abraço Desculpem aí essa merda Mas é foda E é triste ao mesmo tempo Tá? Então um abraço aí pra vocês E boa semana aí